E aí meus amigos, vocês estão bom? Eita que pronto, hoje vamos fazer um tanto de gafanhoto aí, é, vamos fazer uns bichos, ó, peguei umas folhas aí de palmeira, ó, é, o certo era folha de coqueiro, né, mas como aqui na minha região o coqueiro é muito alto, o que eu tinha à disposição era essas folhas velhas aí de palmeira, pra ensinar serve, né, claro, se você for fazer, você vai atrás de umas folhas novas aí que vai funcionar muito melhor, e de preferência as folhas de coqueiro, né, eita, e aí, cuidado com o dedo, hein, moço, vai cortar o dedo com o estilete aí não, né, e aqui você pega essa haste central, ó, é, tá vendo, esse cabinho do meio aí, ó, você dobra o bichinho, ó, dobra ele pra trás e segura ele ali, ó, aperta, ó, olha que belezinha, aí você vai tá aprendendo aí a fazer um gafanhoto, o dia que você for na praia, você leva, põe os três em cima da mesa e pronto, aí você vai ficar tranquilo, ó, olha só que belezinha, aqui você faz esse laço, ó, é, faz um laço aí, olha o replay aí, faz o laço direitinho, moço, olha que jeitado esse laço, e fazendo esse laço, você passa ele por dentro da orelha do bichinho, ó, e a rocha, é, dá uma apertadinha de leve, ó, segura ele com o dedo, vai do outro lado e você vai repetir aí o processo, ó, faz esse laço, o segredo tá no laço, você tem que laçar o bichinho por baixo, olha lá, eita, mas o homem tá chique, tem até refei agora, ó, então você fazendo esse laço, passa por dentro da orelha, ó, é, ó, lá tem a orelha, tem, passa ali por dentro ali da haste central, né, e aperta e repete isso, ó, você vai tá repetindo esse processo, ó, e aqui o pulo do gato, né, você aproveita aquela linha ali, ó, e paralelo àquela linha, você repete isso aí, ó, faz o laço, ó, eita, pronto, você ajeita o laço, passa por dentro da orelha e aperta, e vira o bichinho e repete, ó, usa aquela linha ali como guia, ó, vai paralelo a ela, trava tudo com o dedo, eita, o meu dedo tá sujo, pegamos as folhas lá na beira da estrada, ó, olha que beleza, e você vai tá repetindo esse processo aí várias vezes, né, pelo menos umas 5, 6 vezes, ó, puxa o bichinho pra cima, paralelo, faz aquele laço laçado, passa por dentro da orelha, é mais fácil que dar nó em gravata, ó, e já começa a formar aí, ó, o exoesqueleto do seu gafanhoto, do bichinho, olha lá a carenagem do bicho, ó, olha que beleza, e claro, repete do outro lado o processo, ó, não tem muito segredo não, o trem é fácil demais, ó, você sabe amarrar sapato, você sabe fazer gafanhoto, pronto, não tem segredo não, fez de um lado, ó, o ai tá muito grande, puxa ali, ó, é ajustável, é a tecnologia, moço, é só puxar o cabinho que o negócio ajusta, ó, e aqui você repete isso, pelo menos umas 5, 6 vezes, ó, eu vou tá acelerando a imagem, né, porque como é o mesmo processo, é só fazer o laço e passar por dentro, ó, tem segredo não, ó o seu camarão ganhando vida aí, ó, eita, mas olha aí que beleza, hein, é aquilo que eu falei, né, você vai passando aí por dentro umas 5, 6 vezes, né, olha lá, e vai apertando, vai olhando tudo bonitinho, e aos pouquinhos, com calma, cuidado e carinho, vai saindo aí o seu gafanhoto, o seu bichinho, ó, e nessa etapa aqui, sobre esse rabichinho, você torce o bicho, ó, torce ele, vai torcendo, ó, 5, 6 vezes, torce ele, faz um cordãozinho, e passa ali por dentro, ó, eita, mas pronto, agora você já tá entendendo o processo do trem, ó, agora você ajusta ali, né, com aquele cordãozinho, vai puxando ele com cuidado, senão o bicho quebra, ó, vai entortando, puxando, arrochando o trem, e olha lá, não é que tá virando nosso camarão, tá ganhando cara já, ó, pronto, eita, mas esse gafanhoto tá ajeitado demais, ó, aí com o auxílio de uma tesoura, claro, sem ponta, você toma cuidado aí, vai dar trabalho pros outros, não, hein, rapaz, olha lá que beleza, mas tá ficando ajeitado, e agora vamos botar umas perninhas no bicho, né, você pega ali, ó, aquela haste central, né, aquele pedacinho de gravetinho do meio da folha, corta aí um pedaço, ó, dobra o trem no meio, ó, eita, mede mais ou menos, ó, olha aí que beleza, mas parece perna mesmo esse trem, esse homem tá doido, aí você mede mais ou menos ali um espaço, ó, e o guichucho, o trem na lateral, olha lá o bichinho ganhando perninha já, pronto, já dá pra sair correndo já, vai do outro lado e passa de novo aí, ó, passa do outro lado duas perninhas, e já tá bonitinho, hein, já dá pra você trabalhar vendendo artesanato por aí afora, aí, moço, olha só que beleza, ó, claro, mas vamos deixar ele mais invocado, o nosso gafanhoto voa também, né, então vamos botar uma asa no bicho, ó, claro, pegue ali um pedaço da folha do seu palmeiro, seu coqueiro que você arrumar, corta aí um pedacinho, ó, formar duas asas aí, e chucha ali, e claro, né, tem várias formas de você fazer esse gafanhoto, tem outras formas de você prender as asas também, esse é o jeito mais simples aqui que tem, e pra deixar o bichinho mais realista, vamos botar umas perninhas ali, pra ele poder a noite cantar, fazer um barulhinho, né, eita, mas tá ajeitado demais, olha só, já dá pra assustar a vó já com isso, hein, você tome jeito, rapaz, vai bagunçar não, hein, olha lá, já tem uma nuvem de gafanhoto, Meus amigos, esse foi um vídeo simples, rápido, ensinando você aí a tá fazendo o famoso gafanhoto aí com folha de coqueiro, né, um abraço a todos, não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, dá aquela força pra gente, hein, um abraço! Ei, Topinha, vamos pra praia? Tchau, tchau, tchau!